Como é fácil ser injusto, antiético e extrapolar as coisas. Por exemplo, o Merval publicou todas as coisas da Lava Jato durante anos. Foi parceiro da Lava Jato, fez palestras com a Lava Jato, é importante lembrar disso também, aquela coisa toda. Seria muito fácil eu, se eu fosse o Merval Pereira, extrapolar e falar o seguinte, bom, gente, diante de todas as irregularidades, ilegalidades que o doutor cometeu, inclusive fazendo racha de dinheiro com os americanos e com os suíços, o dinheiro da Petrobras, inclusive tentando levar 2 bilhões de reais para um fundo de CNPJ privado que seria gerenciado por eles, Lava Jato, aqui no Brasil, podemos também imaginar, então, abrir a possibilidade que o Merval Pereira também foi pago pela Lava Jato. Afinal de contas, se o doutor cometeu essas coisas todas, a gente pode imaginar também que o Merval Pereira recebeu uma grana do doutor para publicar coisas na Globo News. Senhor Merval Pereira, duas coisas importantes para o senhor. Primeiro, eu não farei isso, sou o senhor. Isso é muito importante. E segunda coisa, Edu, que completa o que você falou no começo do programa. Esses jornalistas da grande imprensa, principalmente os mais velhos, não são todos, eu não estou falando de todos, estou falando do Merval principalmente. Eles estão muito acostumados com uma época em que isso aqui, isso tudo aqui, isso aqui não existia. A gente não existia. Então eles estão acostumados, como se diz na linguagem popular, a mandar para baixo, se é que vocês me entendem. O senhor Merval Pereira, aqui não, meu camarada, aqui não. O senhor vai ter bate-pronto de resposta qualquer coisa que o senhor insinuar contra os jornalistas que participaram na época da Vaza Jato. Insinua, inclusive, que as mensagens poderiam ser alteradas. Então o senhor, Merval Pereira, está dizendo que a Folha de São Paulo alterou mensagens? O repórter Flávio Ferreira, o Baltazar, essa galera toda alterou mensagens? A Natália Viana, da Agência Pública, alterou mensagens? Essa é a sua sugestão? A revista Veja, que deu seis capas do Moro, alterou mensagens? É isso que o senhor está falando? O BuzzFeed News, a época, alterou mensagens? A Band News FM alterou mensagens? Então assumo o que o senhor falou e vou fazer um desafio, já que o Merval gosta tanto de falar sozinho. Se não quiser continuar falando sozinho, pode me convidar para um debate sobre isso onde o senhor quiser. Pode ser na ABL, pode ser na Globo News, pode ser na sua casa. Se o senhor quiser. A gente transmite ao vivo, a gente faz um debate, o senhor se prepare, leia o inquérito da Polícia Federal, se prepare, prepare-se, faça jornalismo uma vez na vida. Eu garanto, não dói, não machuca ninguém, não vai para o hospital, a polícia não bate na sua porta, está tudo certo. Então o senhor faça jornalismo, faça o dever de casa, estou aqui aberto para fazer esse debate franco com o senhor. Podemos, inclusive, chamar o ex-delegado da Polícia Federal, que hoje é adido da Europol na Europa, o delegado que investigou e que fez o inquérito, podemos chamar o delegado da Polícia Federal. E o senhor Merval Pereira pode estabelecer as teses brilhantes dele e a gente vai rebater com os fatos.